Música 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 Não deixe mais aqui. Agora, vamos. Vamos adicionar aqui. Nós vamos pegar a lima para o outro. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui. Vamos pegar lá. Vamos pegar aqui. 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 Ele estiver com a mão de manhã. E não estiver com a mão de manhã? Ele estiver com a mão de manhã. Ele estiver com a mão de manhã Ele estará aqui. Ele vai ser atento. Ele está atento de manhã. Ele vai estar atento numa roca. Eu vou lá fazer isso! Ei, eu estou atento. Tudo bem? Ele vai estar atento. Não é show muito tempo! Você vai lá, olha! Você vai lá, amanda? Amanda, eu tenho uma tute! Amanda? Sim! É você! Você vai lá? Você vai lá? Sim! Você vai lá? vai ter. Todo mundo está mal. Acontece pra fazer isso. Então vai ter leitura. Estamos fechando esse sistema. É que você já fez a cigarro. Todos nós vamos ficar. Vamos. Como você pere? Então vamos a fazer a custuma. Hoje eu vou fazer isso. Como você quer fazer, eu sempre vou fazer a custuma. Eu vou fazer isso. Eu estou fazendo isso. Fazendo bem. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? 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 Esta é a sua família? Como a mãe? Você está comendo que você não faz isso? Você quer dizer como eu? Você quer dizer como eu a Aziz? Você quer dizer como eu dou a minha mão. . . . . . Isso não precisa ser bem. Ei! Isso não vai ser tão fácil. Não vai ser mais fácil, não vai ser mais fácil, não vai ser. Não vai ser mais fácil, não vai ser fácil. É que até ela vai ser mais fácil. É que ela vai ser mais fácil. Sim, quem quer? Quem quer? Não vai ser mais fácil, mas não dá para comer. Não potei, não potei... Não potei mais... Não pode não potei mais com isso, mas vai dar pra forcé! Não pode potei mais a tua vida! Não pode potei mais, pois não potei mais amados! E nós vi mais aqui. Você esta comendo? Você vai ver o que é isso? Sim, você vai ver o quê? Ia não é. Mãe, você vai ver o meu filho aqui. Pode vir aqui-o, não é? Vai vir aqui. Quer dizer, eu não vou me fazer isso. Eu vou fazer isso. Não vai vir aqui-o. Não vai vir aqui. Se você gostou desse mando de mano. O que você está fazendo? Você está gostando do mando de mano. Você está fazendo a casa de casa? Eu vou fazer a casa de casa. Somente sua casa, você está fazendo a casa? Você porque já está fazendo ela. Sim, é a casa de casa. Você está fazendo a casa? Cê vai me lhe dar uma coisa? A mãe? Antes de deixar minha mãe, você vai me lhe dar? Quando quem está mãe, eu te daria de quando ele não me lhe daria. Você vai me lhe daria de quando? Como você vai me lhe daria? A mãe? Não. allies vai me lhe daria. Você é seu filho? A mãe. É seu filho! Eu não sou filha. Não! Você é seu filho! Estes dois filhos. Qual que mais é como você fez? Se Estáspil, sábiasmo? Estáspil, não é a única? Ele não está mais. Estáspil e não há mais, manta... Uma gente para falar que pode não ser mais na imagem. Essa é a lei. Essa é a lei que você quer dizer. A lei está em uma obra de três coisas. glaubando emgetemos a eles que falam de três pessoas. Não está a lei que está magras. Não está a lei que saını e a gente faz. Estáspil e não está a lei. Pode ser e a lei que está a lei de tudo. Não está a lei? Ndê! A gente não vai chegar lá. Ndê! 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 Tê tutuunda na tutuunda! Tê tutuunda! Tê tutuunda! Ndê? Tê tutuunda em chave! Tê tutuunda em chave! Ndê! Tê tutuunda em chave! Ndê! Câce de muito bembe! Ndê! Ndê! Tô com a gente. Por favor. O cara, não sei. O cara é o que ele está? O cara é que ele está? Você não sabe como ele está na vida. Eu não sei como ele está na casa. Ele está na casa. Ele está na casa. Você está na casa e na casa. Eu não sei ver que o homem não é nada. Eu tenho que ver o homem... Olha, eu não sei ter sido feito nessa casa. Eu não sei se eu não sei. Eu não sei se o homem que eles estão fazendo. É isso que eu não sei. O homem que eles estão fazendo isso. Tome mais! Tome mais! Toma demore! Tome mais um sangue! Seja mais uma espécie... Tome mais um sangue, Tome mais um sangue, Tome mais um sangue, Tome mais um sangue e um sangue. Na minha irmã, se você está morrendo com a droga. Eu não sei se que você quer fazer tinhas todas as pedras se você quer fazer tinhas todas partes. Vamos lá. Eu vou fazer tinhas todas essas coisas. Eu vou pular aqui. Vai vir a minha vida aqui, vamos lá. O que é essa? Eu vou pular? O meu filho? O meu filho? Eu vou pular. Eu vou pular aqui. Eu vou pular aqui. Eu não vou pular aqui. Bom, deixa eu ver. Minha mãe? Eu тех que eu estou nas olhadas, eu estou no meu dinheiro. Eu não estou ouvindo o meu marco. Eu não sei se que alguém está num negócio mais bonita! Eu não sei se você você não vai acabar, mãe? Meu pai, você não vai ficar em dinheiro aqui. Você não vai pagar isso aqui? Eu não sei se você aprimorar. Tinto isso? Agora, você não vai pagar aquele cheio de quem está? É que isso é ?! Vai pra cá eu não vou falar. Vai pra cá eu não vou falar. Vamos ver os meus amigos, a gente pode te dar de marketing o trabalho. O que é isso? Agora é o que eu posso falar. Você faz dizer que eu não vou falar. Você vai falar que eu vou falar. Como eu vou falar de você aqui? Eu além da culpa também. Eu não sei... Agora ela vai falar com você. Mas você vai falar com você. Que você vai falar com você. Você vai falar com você. O que eles são? O que eles estão indo? Eles estão indo? O que é que é que ele quebrará? Não, não comecei. Eu que eles estão indo indo pra onde eles precisam. Eu não vou ir para sempre o macho. Tem muitas pessoas que me debaixo ergo vindo. Você não tem que ver. Você está indo para o Blackfast e eu não estou indo. Você está indo para o Blackfast? Você está indo para o nosso mundo, mas elas estão indo. Você está indo para o nosso país. Sima! 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 Sima!